Música Retórica dos namorados Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde agora, imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei minhas outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Essa é o início de um dos capítulos de Dom Casmurro. E com o início de Dom Casmurro eu começo a falar do objetivo dessa aula, que é falar do romance brasileiro no final do século XIX e no início do século XX. Para falar do romance brasileiro no final do século XIX e início do século XX, é muito importante que a gente relembre a figura de Machado de Assis. Porque, segundo Antônio Cândido, vocês lembram que nós já estudamos isso em literatura brasileira 1, existe todo um processo de formação do sistema literário brasileiro. E ele começa, então, com as manifestações literárias que surgem ainda na época da colonização, que a gente tem, então, alguns grandes nomes, como Gregório de Matos, como o padre Antônio Vieira. Mas todos esses são tão escassos, eles são tão poucos e tão abandonados nesse Brasil grande, que só servia como uma grande lavoura para a colonização dos portugueses, que eles consistiam apenas em manifestações literárias isoladas. Um pouquinho na Bahia, um pouquinho no Aranhão. E aí o Antônio Cândido vai dizer que começa um processo de formação, de configuração do sistema literário brasileiro, quando a gente já está naquela época das minas gerais, em que as pessoas vêm em busca de ouro, em que as pessoas vêm em busca de enriquecer. E essas cidades mineiras, como Ouro Preto, elas enriquecem. Vem muita gente para lá. É claro que toda essa questão, como nós já comentamos, toda essa questão da exploração das minas, ela enriquece alguns, enquanto muitos outros são explorados. Mas é nesse meio que a gente começa a ter um sistema literário, em que a gente tem pessoas que conseguem sair do país para estudar, pessoas que começam a publicar livros, mesmo que fora do Brasil, que só se podia publicar em Portugal, e começam a ler outras coisas, formar academias, academias como a que a gente está aqui hoje. Então, esse processo faz parte de todo esse processo de configuração de um sistema literário brasileiro, que começa então lá, naquilo que a gente chama de arcadismo, que começa então em Minas Gerais, e continua junto com o romantismo que acontece principalmente no Rio de Janeiro, mas não só. No romantismo, nós já vimos algumas coisas, né? Vocês lembram? A gente viu, por exemplo, José de Alencar, com a Ira Sema. E o mesmo José de Alencar, que escreveu obras tão românticas, que ainda hoje a gente usa esse termo romântico para falar dessas obras como Senhora, como Lucila, que vão falar, vão trazer perfis de mulheres brasileiras da classe burguesa, né? Esse mesmo José de Alencar, que falava da colonização, desse processo de... de como as regiões do país apresentavam cidadãos diferentes, como o gaúcho, o sertanejo. Então, tudo isso faz parte desse movimento que é o romantismo, que também faz figura, segundo Antônio Cândido, como esse momento de configuração do sistema literário brasileiro. E aí, essa consolidação começa já com o romantismo, porque a partir daí, a gente precisa lembrar que em 1808 veio a Família Real para o Brasil, e com isso a gente começou a abertura dos portos para o comércio, a abertura do Banco do Brasil, bibliotecas nacionais. Todo um aparato cultural começa a existir com a vinda da Família Real para o Brasil, e isso possibilita que, inclusive, a literatura se desenvolva no Brasil. Em 1822, também não podemos esquecer, a gente tem independência do Brasil, né? E com essa independência, é necessário que se fortaleçam as instituições nacionais, porque, afinal de contas, a gente passa a ter aqui uma nação. E a literatura contribui muito para essa ideia de nação, principalmente com o projeto romântico, né? Porque a gente vai selecionar, dentro dessa configuração do que foi a colonização brasileira, o que é aquilo que nós poderíamos nos orgulhar. Então, o que fica como a grande metáfora do Brasil? É a mistura do português com o indígena, né? E aí a gente vai buscar não esse indígena normal do nosso presente, mas esse indígena do passado, um passado longínquo, né? Com caracteres de cavaleiro medieval. E por conta disso, a gente vai firmar, então, essa identidade nacional, esquecendo de um elemento muito importante na configuração do nosso povo brasileiro, que é o elemento negro. A gente escamoteia, a gente mascara a contribuição dos negros, porque se a gente pensar em 1822, a gente tem uma nação independente, mas a gente tem uma nação que é escravocrata. E isso é muito contraditório, se a gente for pensar, né? Ao mesmo tempo que a gente está seguindo ideais liberais, ideais de liberdade, de nacionais, a gente está erigindo essa nação em cima do trabalho escravo, de uma parte do nosso povo. E é aí que é interessante a gente pensar nessa relação entre história e literatura, porque é nesse resgate da figura do negro que a gente vai inaugurar uma outra fase da nossa literatura e que vai marcar aquilo que o Antônio Cândido vai dizer, que é a consolidação do nosso sistema literário, que seria a presença do Machado de Assis, né? Mas não só a presença do Machado de Assis, como todos esses autores que estão trabalhando enquanto ele também está trabalhando. Nós estamos aqui no século XIX ainda, ainda existem escritores românticos escrevendo, o Machado de Assis conhece José de Lencar, ele admira muito José de Lencar, então todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas, para fins didáticos, a gente divide isso, hein? Primeiro romantismo, depois realismo, parnasianismo, simbolismo. Então, essas divisões, esses estilos da época, eles servem para que a gente consiga compreender como é que estava a literatura brasileira em relação àquilo que estava sendo produzido na Europa, né? Como a gente estava copiando esses modelos europeus. Mas é muito importante também que a gente faça essa relação com o cenário brasileiro, essa nação que está nascendo, né? E como alguns elementos em determinado momento são escamoteados e depois eles são trazidos à baila, para que a gente possa pensar de uma maneira mais lúcida sobre a formação do povo brasileiro também. Então, nesse momento, a gente tem aquilo que a gente chama de realismo e de naturalismo. É muito comum a gente encontrar nos manuais de literatura, nos livros didáticos, a divisão de um realismo que traga o Machado de Assis, do Dom Casmurro, que eu li para vocês, ou do Memórias Póssimas de Brascubas, do Raul Pompeia com Ateneu, e de um outro lado, que seria o naturalismo, né? No entanto, toda crítica, a gente vai ver mais tarde, que toda crítica tem um pezinho atrás em classificar o Machado de Assis. Mas, prefeitos didáticos, vamos dizer isso. Então, temos nesse final do século XIX, dentro, para a gente estudar romance, essas duas estéticas literárias, o realismo e o naturalismo. Então, se o Dom Casmurro configura aquilo que nós poderemos chamar de realismo, por conta de algumas características, o cortiço do Aloysio de Azevedo, então, vai trazer aquilo que nós chamamos como naturalismo, né? Que vai configurar aquilo que o naturalismo foi também na Europa, na grande figura do Émile Zola, o francês. E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse pequeno fragmento que eu vou ler do cortiço, para que a gente possa pensar quais as questões que estão aí em voga quando a gente se fala de uma obra, de um romance naturalista. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Essa descrição tão naturalista mesmo, que vai falando da realidade para uma metáfora biológica desse trabalho dos bichinhos na terra, esse trabalho do crescimento, desse processo de fervilhar da terra quando ela é esse lodo, essa é a metáfora para falar o que é o cortiço no cenário nacional. E aí, a gente já está pensando em algumas características do naturalismo a partir daí. A gente pega algumas metáforas da natureza e a gente costuma atribuir as ações das personagens ao contexto em que elas vivem. Então, o cortiço vai ser uma história de um cortiço, de uma formação de pessoas que estão marginalizadas e que, por conta do meio em que elas passam a viver, elas vão ter o seu destino marcado. Ninguém que passa por aquele cortiço pode sair menos do que lodo, menos do que algo que está degradado. E aqui é muito interessante também que a gente tem uma leitura interessante de toda essa formação do povo brasileiro. Aqui a gente vai ter a questão da urbanização caótica que deu em lugares como o Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha, no século XIX, a modernização das principais avenidas no Rio de Janeiro, no centro, a gente tem esse processo de gente que começa a sair do campo e vir para a cidade em busca de condições melhores. Essas pessoas não têm para onde ir e elas começam a formar esses cortiços e, mais tarde, as favelas. E essas pessoas estão abandonadas pelo Estado. Também é interessante a gente pensar quem são essas pessoas, que são esses pequenos funcionários, esses trabalhadores autônomos, essas pessoas que não têm trabalho ou que vivem, de uma maneira geral, de pequenos bicos. E aqui também a gente tem uma noção muito interessante da questão racial, como ela era pensada no século XIX. Então, a gente tinha essa questão do negro como uma força de trabalho, como, por uma questão do darwinismo social, uma interpretação equivocada do darwinismo, a ideia de que o negro seria menos evoluído, a questão do mulato como esse mestiço que misturaria características dos brancos e dos negros, portanto, ele teria uma maior condição de sobreviver e de ser bem-sucedido na sociedade brasileira. E do branco, então, que vai ser aquele que vai estar na posição de explorador, principalmente, do opressor, como é a grande figura aqui do dono do cortiço, como vocês vão ler mais tarde. Então, aqui a gente tem essa questão do determinismo social, vai fazer com que a gente tenha uma divisão muito certa das raças e que, dependendo do ambiente em que você vive, você vai ter menos condições de ascensão social, menos condições de sobrevivência, inclusive. A gente tem, então, no romance, no final do século XIX, o Aloysio Azevedo, então, representando o naturalismo, o Machado Assis e o Ateneu, aqui do Raul Pompeia, que vai falar dessa escola, da formação dos meninos em escolas específicas para os meninos e como as coisas que eles têm que se sujeitar nesse processo de opressão mesmo, a educação como uma questão opressiva. E, ainda, quando a gente vai, como a gente está falando, no final do século XIX e no século XX, no início do século XX, a gente tem a figura desse rapaz aqui, que é o Lima Barreto. Então, o Lima Barreto vai apresentar uma outra configuração do romance. Por mais que a gente tenha ainda essa questão do realismo, que permanece com alguns detalhes de naturalismo, o Lima Barreto vai trazer uma crítica social mais contundente. Ele vai duvidar de todas essas questões de determinismo social, de darwinismo social que estavam sendo colocadas, e ele vai dizer, de alguma forma, que se a sociedade está dessa forma, é porque é bom para algumas pessoas que ela continue dessa forma. É bom que algumas pessoas continuem exploradas e é bom que, especialmente, toda essa camada de negros e de mulatos fique, de alguma forma, longe do poder. Então, ele vai olhar com muito mais afinco, com muito mais lucidez para essa questão. É interessante que eu trouxe a imagem do Machado de Assis também, e hoje a gente tem todo um projeto para trazer essa negrização, esse processo de trazer o Machado de Assis negro, porque a gente tem toda essa questão dos livros didáticos, essa branquicização dos nossos autores. Para a gente pensar também em que as grandes mentes brasileiras são essas mentes mulatas, são essas mentes negras, o que teve durante muito tempo apagado. Então, é muito interessante estar todo esse processo do romance que vai se constituindo, a questão dos folhetins, como ele circulava nos jornais que estavam crescendo, essa consciência social cada vez maior. A gente é um país formado por um mínimo três raças, no primeiro momento, ou raça ou etnia, como mais tarde a gente vai questionar. Então, a gente precisa pensar para pensar no Brasil, numa identidade brasileira, a gente precisa pensar no indígena, no negro e também no branco. E mais tarde pensar em outras contribuições que nós temos também. E são essas as questões que vem trazendo nesse romance que traz muitas temáticas sociais para o público e para que a gente possa entender um pouco mais esse Brasil. Eu acho que a disciplina da literatura brasileira serve para isso. A gente conhece os nossos clássicos, a gente conhece essas obras que fazem parte da nossa história, mas também a gente passa a conhecer um pouco mais da nossa história, como o pensamento sobre o nosso povo modificou, como a sociedade foi sendo construída, como as forças que estavam ali em concorrência, elas apareciam nesses romances também. Então, isso é muito importante e por isso é muito interessante que vocês leiam o romance do final do século XIX, início do século XX e tirem suas próprias conclusões. Então, essa foi a aula de literatura brasileira que a gente intitulou como Romance Brasileiro no final do século XIX e início do século XX e a gente fez um breve panorama sobre a questão de como se configurava a sociedade no país e como a gente teve alguns romances que se destacaram, alguns autores que se destacaram e algumas estéticas literárias também que ganham destaque nesse momento. Música 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 Música